Fala galera criadora de chebeiro, galera hoje aqui eu vou reagir um vídeo aqui que passou no balanço geral essa reportagem faz alguns dias, se você assistiu, eu te convido para assistir aqui de novo aqui e se você não assistiu, vamos assistir mais eu aqui que não vai estar perdendo nada mesmo se não estiver fazendo nada, então vamos assistir aqui, vamos ver o que passou nessa reportagem desde já aí, deixe seu like aí para fortalecer o canal, se não for inscrito, se inscreva e vamos por vídeo A criação de passarinhos, de aves em gaiolas tem gerado muita polêmica, tem gente que acha errado prender os passarinhos a pergunta é muito simples, Gardinari, passarinho, lugar de passarinho é na gaiola ou ao alívio? Depende do passarinho, o passarinho não pode soltar, ele é criado dentro da gaiola Eu achei interessante quando ele disse, tem passarinho que não pode soltar, é isso tanto vale para passarinho que nasceu em ambiente doméstico E para passarinho que o pessoal tira aí de ambiente selvagem, passa anos e anos com ele na gaiola como papagaio, periquito, esses passarinhos aí depois de passar 5, 6, 10, 12 anos o Ibama vai tirar esses pássaros aí que estão criados irregularmente do seu ambiente doméstico vai levar ele para uma área de reablicação e talvez lá fique meses, anos e talvez até o final da vida e não consiga voltar mais ao seu ambiente selvagem, então eu gostei do ponto de vista do comentarista aí vamos prosseguir aqui o ovelhinho papacato no meu som Bonito demais O pessoal já gosta de botar o nome do papacapim por mim é um papacapim por mim O papacapim Atualmente o Brasil conta com mais de 500 mil criadores legalizados diários muitos participam dessas competições de campo manter um pássaro competidor tem custo em média 300 reais por mês muita vontade da ação que é apropriada isso sem contar Rapaz, ele falou aqui que gasta não passar eu não sei se não passar nem sair no plantel todo não, a perícia é no plantel todo, 300 reais por mês o arco que é pago com as licenças ambientais e manutenção dessa anilha exigida pelo IBAMA uma prova de que o animal tem procedência o leite é consultor para competições de campo ele cuida da preparação das aves o quinto e até mesmo a escolha de uma gaiola apropriada hoje nós, os criadores legalizados, nós somos mantidores da espécie que tem pé da espécie que já não existe mais na natureza e nós hoje temos essa espécie e tem amigos criadores aí é uma espécie aqui da que eles falam aqui tem a conhecida ararinha azul mas a ararinha azul já veio de outro país para cá mas também foi um pássaro que foi criado em cativeiro e foi colocado agora na natureza aqui no Brasil e outro é o bicudo o bicudo aqui tem vários criadores aí vocês podem entrar nos canais que eles estão colocando de novo na natureza e realmente é verdade isso aqui então é inserindo de volta na natureza esses pássaros o mercado pet brasileiro é o sexto maior do planeta um faturamento anual que ultrapassa os 50 bilhões de reais muito disso vem da vida de produtos para pássaros ação, gaiola e outras tantas coisas em meio a essa importância econômica e também cultural para quem costuma criar um pássaro em casa o projeto de lei Brasília discute desde 2019 a proibição de se criar qualquer tipo de ave em gaiolas vocês veem que mexe com a economia a criação tanto mexe para aquelas pessoas que mexem com aquelas pessoas que faz ração faz bebedouro, faz gaiola menina é uma variante de coisa no setor do aviário que mexe e eles estão querendo acabar com isso porque não faz um jeito de legalizar para todo mundo criar direitinho fazer o convênio também, convênio com os criadores também para facilitar para quem está começando a criar porque não é fácil você adquirir um pássaro de criadores principalmente desses que estão no topo que nem tem um cara no youtube que fala o genética não é fácil você adquirir um pássaro desse o filhão do papa capim desse aí dá para comprar um carrinho popular tem que melhorar as condições e não acabar para a pessoa criar legalizade e eu creio assim, não acabar com a criação uma coisa que eu acho errada na reportagem é porque eles pegam as pessoas aleatóricas passando ali no meio da rua e perguntam uma pessoa que não quer passarinho sabe o cuidado que o criador tem que passarinho o certo era a reportagem fazer o que fazer fazer uma enquete e perguntar de qual seria a opinião aí do pessoal que estava assistindo a reportagem deixaste lá, não só de hora não, deixaste lá rolando aí um mês, uma semana para o pessoal todo dia assistir pronto essa reportagem aqui já faz alguns dias mas eu não tenho assistido alguns meios mas acho que apareceu agora no grupo que eu estou e eu acho interessante então acredito eu que é para fazer uma enquete não pegar qualquer pessoa me dá você vou perguntar é com o cabo que encaixasse perguntar se é o que ele acha sobre a proibição da bebida vai dizer que ia achar errado então pessoal que não queria passarinho vai dizer o que que ia para estar ali voando isso é ponto de vista de cada um ou polêmica nas redes sociais este tenauta questiona pássaro bem tratado da gaiola não pode mas cachorro vivendo nos apartamentos pode né pronto aí é um uma das coisas que eu estava até pensando aqui quando vi essa reportagem eu disse não, passa para estar voando mas tem um escândalo aí que diz que que eles devem de doações você passa lá tá os cachorros colando a barriga nos pinhaços ele disse segundo eles que não tem condição de de tirar do dinheiro deles e que eles devem de doação não tem como dar uma boa alimentação se você não doar não fizer uma doação então aí isso aí não é maus-trato você deixa um bicho passando fome talvez só coma uma vez por dia a outra repate e diz é de um egoísmo humano subjugar um ser que tem asas para voar e finá-lo em galonas minúsculas esse projeto está atrasado precisamos agilizá-lo o contrapando de aves silvestres ouviu eu fico indignada com isso aí o projeto já está atrasado aí me diga uma coisa cachorro passar a noite latina amarrado com a coleira no pescoço passando frio e tem muitos que não tem condição não quer colocar um cachorro dentro de casa para não ficar perante cachorro pede e tem gente tem um móvel até bom se não quer que ele dorme em cima do móvel quem é que eu morro pede e eu aqui na minha vizinha tem gente que passa o dia todo em cachorro morrado na coleira gritando na noite todinha principalmente na parte da madrugada o frio e aí só é a evoluir um passar não tá aí uma galãzinha boa tem agora que quer comida boa verdura o dia todinho nessa uma vez por dia não o dia todo 1 o que são pássaros os animais a precedentes e fiscalizações no Brasil e até a duvida só tão bom aqui é o que é isso tem um passo que são passos eles fala e ele contra a mão que é isso que é claro mas é contra a mão e saiu cada vez no meio de sobrevivência é eu já morei se sei como isso ela tá precisando ter um trabalho tem nada vai ter um passarinho vem um amigo troca troca numa galinha faz uma arrumação com ele aí você completa com 20 passar e você já tem é isso no sangue com seu pai criava muitos que moram principalmente desses criadores nesse aí criador vizinho que mora em interior nesses criadores um grande não é criador do interior e pega 20 caió que interior de gc vai colocar você vê se toda a casa se você encontra é um passarinho na casa 4 5 6 10 20 caiu lá é uma casa lá é cultura e sempre exemplo tudo aqui vem de pai pra filho não são traficantes meninas tem tem traficantes tem mas nesse caso aí tem muitos que moram e tira o direito da liberdade de você quer ter uma ave legal ok o tráfico tem que ser combatido porque o tráfico tem o maior concorrente do criador legal então precisa ter uma oferta legal quanto mais abundante melhor né para as árvores se tornarem cada vez mais acessíveis as árvores legais o que me disse tem que combater o tráfico tem concordo com ele agora você pegar 20 passarinhos 5 passarinhos 10 passarinhos na casa de uma pessoa eu não considero isso aí um tráfico a vez o pessoal cria aquilo até novinho tá criado ali até novinho e quando eles pegam sacola ali em cima do carro bota tudo junto passa fome e sede até chegar a ela que eles vão botar para a reabitação que não são vocês que às vezes a chance até zero de ele botar natureza o traficante para mim o traficante aqueles que pega o passarinho vai vender na filha agora aqueles ali são traficantes agora aqueles criador que cria em ambiente doméstico que você passa lá em um sítio que só que tem aqui aqui no mesmo se você vai não sei que uma casa outra não tem um passarinho ali que ali já é de tradição cultura é de pai para filho vai passando sair e e vão levando o cara que tá na é pega uma feira vendendo passarinho tá ok tá tá traficando agora você chegar na casa tem que criador lá tá com 10 15 passarinho eu não acho que seja um traficante não assim tá errado tá da certa forma tá mas chegar o ponto de chamar de traficante e eu já acho que não traficante o que tá vendendo em feiras inlegais não trata de se tornar desintegração essa bióloga especialista em comportamento e bem-estar animal apoia o projeto ela defende que nenhuma ave deve ser mantida presa ou fora do habitat natural qualquer projeto de lei que vai impedir essa essa frustração dos animais esse cativeiro dos animais que devem ser livres é o apoio da criação de passarinho fiado é uma pergunta aqui que eu vou deixar aqui para vocês aqui se tiver resposta vocês deixe que eles comentaram e esses passarinho que a pessoa já atendendo de o tempo para te ver passar em pé que vai fazer ele não volta mais nem vocês colocar em centro de reabilitação a chance é quase zero deles voltar é a natureza já que foi criado em ambiente doméstico há muitos anos principalmente esse que já vem de genética e passa de pai para filho 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 e por aí vai ninguém vai conhecer é que eles vão fazer e se deixar o pessoal ficar com os que já tá essa lei em de jogar aprovada e como vai ser isso e eu penso assim que eles devem criar uma lei ok que acabei o travo mas que não vamos também já gerar não porque isso mexe muito também com a economia que nem falou que era bilhões aí por mês entre não só passar entre gaiola é alimento a passa a pergunta é que eu faço a vocês que eu também não sei responder e o que aconteceria com esses passos que já estão em cativeiro o vídeo já galera obrigado por ter ficado até o final do vídeo se gostou desse seu like alguma dúvida desse comentário e até a próxima